Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, Beleza! Adoro! As Strippers Zombies, piores filmes do mundo. É o quê? É, 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 é lá do canal do Super 8, bora ver esse vídeo naquele meio, deixa eu me dizer pra vocês verem as reações. Nunca vi esse vídeo, quer dizer, esse filme, né, esse vídeo também, obviamente, dele, nunca vi, por isso que eu vou ver com vocês agora, mas esse filme eu nunca ouvi falar, nem saber que existia um filme assim, né, eu tava dando uma olhada aqui na playlist aqui desse canal, que eu gosto pra caramba do Super 8, e eu vi que ele tem essa playlist aí dos piores filmes do mundo, e esse tá o primeiro da fila. Se vocês quiserem eu faço um react ali, seguido, igual eu tô fazendo o Guilherme Analisa, ó, calma também, que eu vou trazer também o vídeo dele, calma, não se preocupe, tá? Mas, bora ver esse vídeo aqui do Super 8 naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações, Beleza! Com certeza! E se você não vai deixar o seu like, meu esperto, pra ajudar o Negão, se inscrever no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein, assim? Areitas, a poderosa Black Shark é isso aqui, ó! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem rolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALESSANDRE MARIA Olá, zumbias desinibidas! Olá, zumbios desinibidos! Eu sou o Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... A Terra da Pataquada ganha um reforço com um filmeco B, bem qualquer coisa que ninguém daria a mínima se não fosse um pequeno detalhe, o título e as moezinhas com as coisas tudo de fora o tempo todo. Tá curioso para saber o que acontece nessa jossa? Para saber como a gente na edição desse vídeo se virou para mostrar demais sem mostrar demais? Então, dá uma chegadinha, porque tá começando mais um episódio dos... Opa! Adoro! Filmes da bunda! Com a despudorada labuta de dançarinas mostradoras de genitálias que se transformam em zumbias para continuar fazendo a mesma coisa, porque de repente virou tendência a ter uma x***a decrépita. Um laboratório cria um vírus perigoso e sem querer, querendo um contaminado, escapa de lá e vai parar num clube de trepetese, onde contamina mais gente por lá, inclusive as dançarinas, fazendo com que de repente o local se torne um case de super sucesso. Ai, ai, ai. Por que que é ruim? Por que que é ruim? Os estritos zumbis é uma promessa de terror cômico que nem apavora nem faz rir. O horror tá mais nas maquiagens de zumbis, que embora não sejam nada que a gente diga Oh, que maquiagens horripilantes! Mas ao menos cumpre o seu papel. E nas perebas que quando feitas fisicamente até tem seus lapsos de capricho, mas quando o inventor de fazer CGI é um negócio tão vagabundo que deve ter sido feito pelo primo do diretor e pago com duas tapioca e uma água de curva. Quanto ao humor dessa brega essa, bom. Tirando uma ou outra piadoca inspirada, a grande parte são umas patifarias sem nexo, sem timing e deslocada que, nossa, dá vergonha. A trama é praticamente inexistente, metade do tempo é mais preenchida por vento do que saco de batata chips. O idealizador dessa pitomba apenas pensou numa desculpa mais fácil possível pra botar a muñeca p*** e a tetola balançando. Aí tá com os zumbis no meio de qualquer jeito e pronto. E o elenco encabeçado por Jenna Jameson e Robert Englund tá... bom, não vou estragar as surpresas. Vamos lá que vocês vão ver agora. Depois que o governo dos Estados Unidos decidiu invadir o mundo inteiro, meio que começou a faltar soldado. Pra contornar esse pequeno contratempo, cientistas criaram um vírus que reanima os mortos. E aí o soldado que tomasse um baculejo e fosse pra terra dos pés juntos na guerra, imediatamente voltaria como zumbi e continuaria lutando. Aquela ideia chuchu beleza que não tem como dar errado, né? Só que por incrissa que parível dá e a situação foge de controle no laboratório onde a gente testemunha esse cidadão sacudindo a rosa achando que tá no bloco do chiclete com banana. Esse zumbi verde pedindo informação e sendo sumariamente ignorado. Essa tia limpando as mãos na parede. Essa figurante fazendo a dancinha do robô. E esse cientista só urubo servando tudo. Então chega grande equipe de combatentes que vai lidar com essa situação. Mas o melhor que as autoridades conseguiram arrumar pra hoje foi esse pessoal juvenil que parece ter acabado de sair do High School Musical. Ah, mas eles fazem marra, então se não tem tu vai tu mesmo. E lá vão eles metendo perepepe pra cima dos mamulengos tudo. Veio com os braços pra cima, eles não querem nem saber se é zumbi ou se tá secando o desodorante. Agora já começa a ser vergonhices com esse zumbi tirando a camisa da soldada do nada. E a gente volta pros perepepe. Tiro de pistola, tiro de fuzil, tiro de escopeta, tiro de pulso eletromagnético. Menino, tem até tiro de metranca que faz barulho e não solta bala. As coisas modernas aqui nesse filme, tá pensando o quê? Mas como esqueceram de matar essa zumbi aqui e esse cidadão muito do inteligente decidiu enxergar ela bem de perto, sabe-se lá pra quê? Acabou tomando um inhaco na mão. E pra não tomar um chabal bendado no meio da testa pela sua equipe, ele se escondeu dos colegas e catou o cavaco dali. Indo para onde? Num bar de mostramento de peitola chicote tirulira. Como essa loira desde já faz questão de ilustrar pra não ter dúvida e falando nisso, muita generosidade dessa moça que eu conheço de algum lugar, mas não lembro de onde rapaz. O engraçado é que ela tem vergonha de mostrar os mamás, mas a perereca tá toda de fora. Opa, esquece o que eu falei. Pô, mas vamos avançar pra não perder a monetização, né, que vai ser difícil manter isso aqui, mas vamos tentar. Youtube, eu tô censurando tudo, não tem nada aqui, não aparece em baixo. Por favor, censura mesmo, se a mulher não tem, mata também. Faz coisa de abracinho. Mas aí fica complicado porque nem a garçonete quer deixar, gente. E depois de 5 minutos de exame ginecológico em equipe e essa pessoa peculiar fazendo caridade pra essa moça que tá tão lisa que não tem nem dinheiro pra comprar roupa, coitada. Chega uma novata, o Fred Kruger, que é o cafetão dessa birosca toda, entra num vestiário só pra mostrar que tem nojo de peituda. O que me leva a pensar o que que ele foi fazer num vestiário cheio de peituda. Mais um par de teta de fora, a mulher melão aproveita pra mostrar também o dela, mais um par de tetola. Eita que o Dudu vai ter trabalho nesse vídeo, viu? Vou botar bloco em tudo aqui. E finalmente o Genivaldo mordido pelos zumbis dá as caras, anda até o centro do recinto, desaba. A gente vê esse show de atuação do Fred Kruger e do seu passa. E o Genivaldo acorda com o zonhão preto, sabe o que é isso? Conjuntivite, bota a mão aí onde essa mulher senta com o popote suado e depois passa no olho, dá nisso. Agradeça que não cegou. Mas beleza, agora a história vai começar de verdade. Quer dizer, não vai não, porque antes a novata também vai botar suas partes pra jogo. Mas não bota não, porque na hora H ela rega. Então aquela moça que me é familiar sobe no palco no lugar dela e de repente o Genivaldo da Conjuntivite dá um pinote na mulher e lasca ali a dentada no pescoço. Fome. Tem meia hora que o cara chegou e até agora não se viram nem um pãozinho com manteiga. Olha só que desperdício de tintaguache, gente. Gosto de samba. Agora, enquanto todo mundo tava achando que a loura que não me é estranha tinha esvaziado o tintaguache suficiente pra descobrir se não sei o tempão, ela levanta toda cheia de marra e com sua conjuntivite de fiofó dente pôde e cordão cheiroso, volta pro palco pra mostrar sua malemolência de morta-viva. Os balangandã pula pra fora pra dar mais trabalho ao Dudu. E três minutos de tufões, tufões e chicotinho mochiba depois, ela puxa um Zé Pamonha lá pra dentro. Mas enquanto a gente inocentemente pensa que ele vai ganhar um beijinho na bochecha, um aperto de mão e um abraço, a peladona da alegria, na verdade, vai dar o... Calma, gente. Vai dar uma dentada no biruleibe do cara. Ah, e uma também nas... Como é que eu digo isso? Duas bolinhas. Mas obrigado, Moisés. Olha a outra que também tava morta de fome. Tanto que acabou devorando o Zé Pamonha quase inteiro. Deixou só uns pedacinhos pra fazer lambança, dar trabalho ao pessoal da limpeza e a cabeça mordendo vento. Que aí também seria indigesto demais, convenhamos. E mesmo vendo essa atrocidade, os donos desse estabelecimento familiar decidem que seria uma boa ideia manter a monstrenga no time de apresentadoras distintas. Porque, afinal, o público curtiu o show dela. E da nem dois tempos depois, outra encantadora de serpente já parece mordida e transformada na gota serena também. Aí cê pensa... Mas, Otávio, por que elas viraram zumbias conscientes que falam? Então, é que esse vírus só deixa os homens uretar. As mulheres ficam timindo e com complexo de funkeira. Porque não conseguem ficar parada por dois minutos que já querem mexer o chicote. Essa aí mesmo ficou tão alucinada que botou as peitas pra fora e fez cosplay de frango de padaria com a macharada babando que nem cachorro com fome. E foi um delírio tão grande com essa daí que mesmo quando a mulher melão aparece com todas as vergonhices à mostra, ela não consegue nem chamar a atenção do TV fama. Pessoa agora só quer saber de zumbias. Pois é, zonha um preto remelento e sorriso de cracudo é a nova sensação do verão. Aí a zumbia stripper gotica aproveita que tá com a bola toda e leva um candango lá pra dentro. Onde abre nele o sorriso do máscara. Entendeu não? Depois de mais uma atrocidade, os donos da casa fecham o negócio? Não, eles trancam máscara numa jaula e seguem o baile. Só não me pergunte por que eles têm uma jaula no cabaré. Depois disso, a exibidora de chicote ruiva pede pra ser recrutada pro lado zumbizesco da força também. No dia seguinte, essa birosca tá só o fervo com as três zumbias se requebrando e o Smash Web B está fazendo uma baguncinha marota. Então, claro, as três aproveitam pra fazer aquele rango. Mas como era só olho grande, deixaram mais três vagabundos pra virarem zumbis e também serem trancados na jaula. Só ainda não entendi como é que os donos da casa acham que vão se manter com os clientes tudo virando chorume. Fora que também ninguém dá falta deles. É, parece venérico. Mas... Segue o baile. Reveladora de ch... Decomposta. Fred Kruger ganhando dinheiro. Filé ao molho groselha. Tapada. Contrefata. Dinheiro. Filé. Zumbi. Fred Kruger. Mulher desconfiada. Moleque peralta. Boquinha de bater bozó. Mais desperdício de clientela. E mais um combo de peitola decrépita pra alegria da comunidade necrófila. Que, pelo visto, esse bordel tá cheio, já que ninguém parece se importar com a mulher tudo caindo aos pedaços. Daqui a pouco cai uma teta no chão e eles pegam em... Hum, que maravilha de teta estragada essa boca de dinossauro. Tá, legal. Agora começa da crise de identidade nas dançarinas da xericolândia que ainda não se transformaram. A mulher melão e a loirinha baba-ovo decidem se transformar. Enquanto a recalcada do verão reclama com o chefe. Daí nada não e a gente volta lá pro palco. Porque é só isso que acontece no filme todo. Né? Mas se até então o filme tava só enrolando com as estripilanças marotas como desculpa pra mostrar as intimidades das mulherzinhas, agora sim a chapa vai esquentar. Tá lá a loura zumbia mostrando o pandeiro murcho quando a melão zumbia aparece e dá um quíntuplo mortal twist carpado e desafia a loura pra um duelo de xoxotância. Oxe! Justamente. E começa o duelo. Querida, onde tá meu consolo? Sacode daí que eu sacudo daqui. Surra de chicote. Olha só meu silicone. Eu também tenho. Calypso. Dança da minhoca. Torre de pis. Agachadinha. Axilas pra quem te quero. Sou linda. Sou papo na cara. Lasca de tamboque. Me dá uma mãozinha. Tome uma mãozinha. Segura o tom que eu te dou das tomes. Baforada de manhã. Pós pinga. E pra selar com chave de fezes. Ventilador anal. Megatubo. E sai assoprando tudo com o poder da bufa. Mas calma que o negócio ainda vai ficar sério. A loura arranca a caçola fora. Carrega a tirulira com bolinhas de pingue-pongue. Atira na cara da melão que fica. Ah, I'm losers. E tome-lhe mais tiro de metralha chota. Pá, pá, pá. Mas como a melão é malemolente e desviou de tudo dessa vez. Agora a loura recarrega sua xeré copeta com bolas de sinuca. Ai, que filme troncho. Pei no letreiro. Pei na cabeça desse tio que tava ali só admirando a engenhosidade do pre-xeré canhão. Ai a melão dá uma canhabota, pega o puleiro do dense. E quando toma mais um tiro, dá uma tacada que ruma a loura pra longe. Mas ela pega apoio, faz uma firula de perna anal giratório e dá um contra-golpe com sua bazuca genital. E agora o tiro pega em cheio no bucho da melão que sai varada arrancando o piso e lanhando a bulsanfa toda. Corta pra lourinha baba-ovo que também virou zumbia liberando os clientes zumbis que tavam trancados. O Freddy Krueger cafetão, sabidão que só ele, tranca a boate pra nenhum zumbi escapar. Detalhe que nem ele, nem nenhum outro sobrevivente vai poder, né? Mas tudo bem. O pânico se alastra, a macharada grita, corre, enfia o dedo no cu, dá uma giradinha, tenta sair e não consegue. Enquanto isso, o elenco mais bem pago com dois pastéis a mais. Se reúne no escritório do Fredinho e se arma até os dentes. Mas na hora do vamos ver, não acertam tiros desinfelizes. Pelo menos eu não vi nenhum zumbi cair. Na verdade, se caiu ou não, nem sei, já que eu mal consegui enxergar o que tava acontecendo com essa direção descombromulada aí hoje. Então, depois desse tiroteio muxiba, vai cada um pro lado. E um a um começa a pipocar. Tchau, bigode. Tchau, atriz de meia tigela que tava fazendo sotaque russo mais fake do que Instagram de influencer. Tchau, DJ, que até agora eu não falei dele, mas também porque ele não fez c**** nenhuma de irrelevante. A não ser agora que ele teve o tamboque do coco arrancado e marcou presença. E tchau, Fred e Cafetão. Não, pera, a equipe de combate zumbírico de lá do início do filme aparece agora na hora H e faz a limpa na casa. Mas, se tava tudo trancado, como é que eles entraram? Ai, ai, eu sempre procurando lógica nesse filme Mequetrefe, meu Deus, eu nunca aprendo. Enquanto isso, as duas piriguetes continuam lá se esbofeteando no palco. Mas, gente, que recalque monstro é esse? O mundo se acabando e armoia arengando. Mas agora tem um show de defeitos visuais em que a melão arranca a carne dos braços da loura do banheiro. Depois, rapa fora o estamboque das pernas também. E ela fica lá, toda se estremilicando, porque pelo menos as peitolas estão intactas ainda. Até que os combatentes de São Gonçalo aparecem de supetão e dão fim nas duas bandidas. Agora o resto da trupe da baguncinha chega também, metendo o Pereppi em geral. Um zumbi novamente arranca a camisa dessa daí. Pelo visto, o desgramento do diretor não vai descansar até botar as peitas da moça pra jogo. Um efeitão show dela literalmente moendo na bala a zumbi do sotaque furreca. E nesse momento, as duas últimas apresentadoras de perereca zumbias dão uma sentada daquelas nervosa na cara do cafetão Kruger. E depois atacam a soldadinha de papel que reage virada no gibã. E depois de uma cacetada de take descompensado que faz a gente ficar tonto antes de conseguir entender o que birosca tá acontecendo. Ela dá uma pirueta e pisoteia na cabeça das duas demônias. Fim de história? Ainda não. Os soldadinhos raios com bizuos que resgatam a novata e seu namoradinho, que também tão nessa perengolenga de filme aí pra fazer bota nenhuma, capturam o Freddy que agora virou zumbi Kruger, conversam meia dúzia de água com um cientista que chamou eles lá no início do filme e que não tinha nenhum motivo pra aparecer aqui no cabaré, mas aparece apenas pra revelar o seu plano de vilão de Scooby-Doo. Eu queria que o vírus vazasse porque isso daria muito dinheiro. Aham, tá bom. Baseado em fatos reais de verdade. Aí, dentre as cabogilhões de coisas sem sentido dessa desgraça, a estrepidora que não fez nada de útil também a não ser ficar reclamando, mas que tinha sobrevivido até agora, aparece com as mãos pra cima pra ser confundida com o zumbia, toma um tiro no meio da fuça, e como o ferimento sumiu entre os cortes e só deixou manchinha de tinta, tome mais um tiro pra ver se agora funciona. Por fim, os soldadinhos Asco Music ou Cabeça de Papel vão embora, e os cientistas tomam uma dentada da cabeça daquele primeiro cliente devorado lá, que a cabeça era indigesta, lembram? Lembrou não? Pois deixa assim mesmo que não vai fazer nenhuma diferença. E essa é a minha reação enquanto eu assisti essa desgrama. Então é isso, mais um super adulto que tá chegando ao final. Eu fico muito grato... Oi? Oi? Muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou um zumbi sescos. Os zumbi sescos. A dança da minhoquinha é potrefata. A dança da minhoquinha é da creta. Bom, se ele pode, eu também posso, né? Você vai morrer. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Bom, mais um vídeo aí, gente, do canal Super 8. Muito legal, mano. Cara, é cada filme que ele traz nesse quadro que é surreal, mano. É surreal acreditar que tem pessoas, atores... Não sei se pode entrar na classificação de atores, porque, né? Atuação é merda, mas tudo bem. Faz pessoas que entram nesses filmes achando que vai fazer aquele sucesso. Que ela vai... Sessão de vergonha ali, mano. Cara, como que a pessoa, ela se sujeita a fazer esse tipo de filme, cara? É verdade. Meu Deus do céu. Essa batalha das periocolecas, das bazuquetas, da pereca, da moleca, da tcheca, da tcheca tcheca. Mano, que coisa sinistra, mano. Que coisa horrorosa. Enfim, ele botou a censura, né? Não deu pra ver, mas eu só fiquei imaginando a cena dela pelotando aquelas bolinhas aí. Acho que eu vou me torturar pra assistir esse filme, sei lá. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês verem lá também no canal do cara. Deixem o like pro cara lá também, que ele merece. Se vocês quiserem mais vídeos do canal do Super 8, deixem nos comentários aqui desse vídeo ou de outros vídeos também que eu for postar futuramente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. E antes eu sei, é claro, vou deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Por que eu tô com esse negócio na ouvida ainda? Eu acho que eu posso tirar agora. Bom, vocês que são membros do canal, muito obrigado por estar me ajudando diretamente ao meu carabalho. Muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui e, é claro, deixar um agradecimento também pra vocês que são membros... Quer dizer, vocês que são inscritos no canal, futuros mesmo, né? Vai que futuramente vocês vivem aí, né? Mas vocês se inscreveram no canal, deixando o like, compartilhando os comentários também. Estão me ajudando para o caramba. Muito obrigado também. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária. Aaaaaaah!